Boa noite, então vamos começar a nossa aula, vocês já fizeram a atividade sobre a parte da educação ambiental, teve um texto de leitura, né, de semana, que foi sobre educação ambiental crítica, do socioambientalismo e sociedade sustentáveis, eu vou explorar muitos dos conceitos que apareceram nesse texto e trazer para vocês maiores detalhes sobre esses textos, sobre esses conceitos, né, esses movimentos ambientais, correntes de investigação, de educação ambiental e acho que é importante a gente situar o momento que a gente está no curso, a gente teve a primeira metade do curso, nós vimos a questão do desenvolvimento partindo da economia, incorporando as questões sociais, questão da satisfação com a vida, vir uma questão da sustentabilidade, desde aquela ideia de manter os recursos, né, ambientais para gerações presentes e estruturas, até questões, por exemplo, de até que ponto a gente consegue compensar o impacto ambiental com um ganho social, com um ganho econômico, ou então a ideia da sustentabilidade forte, a gente precisa, né, de um equilíbrio geral das questões sociais, ambientais e econômicas também, vimos, né, questões de, também de desigualdade, né, da distribuição do consumo, por exemplo, da pegada ecológica, ou então do impacto ambiental, questão da curva de Kuznitz também, e agora, nessa segunda parte da disciplina, a gente começou na aula passada, vendo a parte de responsabilidade socioambiental corporativa, né, o discurso, né, que seria, poderíamos falar de hegemônico, que seria, finalmente, é feito, né, tanto pelos governos, quanto pelas empresas, grandes empresas, e que também é parte, né, do discurso da Organização das Nações Unidas, principalmente por causa disso, né, e a gente viu, né, questões de gestão ambiental, financiamento verde, crescimento verde, essas teorias que estão por trás, e pensamos também nas limitações, né, de por que que, por exemplo, uma empresa adota uma política socioambiental, né, porque ela é obrigada, porque ela quer uma imagem para o público, porque ela quer passar uma boa imagem para os financiadores também, vimos esses vários aspectos. E hoje, né, nós vamos trabalhar um pouco com visões alternativas a essa proposição hegemônica, né, no desenvolvimento sustentável. Então, assim, elas aparecem nos debates, por exemplo, quando faz para Eco 92, né, tenta contemplar várias questões, mas elas não são as que aparecem mais e as que têm mais vozes, né. Então, a gente vai ver várias correntes diferentes, alternativas ao longo da aula. Então, vou começar com vocês, né, sobre a questão da ecologia política, que foi citada, né, no texto de leitura dessa semana também, é um desdobramento da ecologia política, que é a justiça ambiental, depois nós vamos trabalhar um pouco com o ecossocialismo, que a ideia, né, é do socialismo incorporando as questões ecológicas também. Vamos ver a corrente de decrescimento, que defende, né, que a gente precisa decrescer a economia, não crescer. E a corrente que é a do pós-desenvolvimento, ou bem-viver, que vocês já começaram a ver um posicionamento do José Lida Beiga, né, no texto anterior, sobre sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. E que aí eu vou contar um pouquinho mais, né, sobre essa corrente para vocês, algumas propostas. E depois a gente vai ver um pouco sobre como que a educação ambiental é um eco, tanto para as proposições de desenvolvimento sustentável hegemônicas, ou que a gente viu na aula passada, quanto para as que a gente viu na aula de hoje também, como que elas são representadas dentro desse discurso, né, de formação da educação das pessoas, tá. Então, a ecologia profunda, né, ela surgiu de uma ideia de que, assim, que para a gente entender as questões ambientais não dava simplesmente, por exemplo, para contratar um biólogo, um ecólogo e ele ir lá estudar como que a poluição está afetando as árvores, os animais, né. Na verdade, para entender os impactos ambientais, as questões ambientais, a gente tinha que entender a relação dos seres humanos com o ambiente, fazer estudos interdisciplinares, onde você tem os ecólogos, você tem cientistas políticos, cientistas sociais também, para entender como que essas relações de poder em escala muito mais ampla, né, em relações políticas nacionais, internacionais, vão afetar, né, o impacto que está acontecendo localmente no ambiente, por exemplo, tá. E um dos pontos dessa ecologia política, não é assim que eles têm uma abordagem única que defende, é muito mais, assim, o movimento, né, acadêmico, social, de posicionamento frente aos impactos ambientais. Então, eles defendem uma visão crítica, né, e de defesa, por exemplo, das pessoas que estão sofrendo por causa dos conflitos socioambientais. E é um pouco a partir dessa perspectiva, que a gente tem essa ideia da justiça ambiental, que muitas vezes é uma associação de movimentos sociais, da população local que está sofrendo, por exemplo, por causa de poluição, por exemplo, né, e também de setores da academia, que entram e começam a entrar em parceria com esses movimentos para trazer informação que esses movimentos às vezes não têm, que essas comunidades não têm. Então, tem muitos projetos de extensão, né, das universidades, grupos de estudo também, e grupos de extensão também que fazem ajuda às comunidades que estão sofrendo por esses conflitos socioambientais, para ajudar essas comunidades, né. Então, é só para mostrar para vocês, né, alguns exemplos, a gente tem um portal que chama Environmental Justice Atlas, né, em contexto global, onde representantes, né, das universidades, dos movimentos, eles criam o seu pontinho no mapa, né, do mundo e colocam informações sobre o que está acontecendo lá. Então, eles vão contar da visibilidade para os problemas socioambientais que eles estão sofrendo e vão falar informações que talvez não estariam disponíveis, né, de outra maneira, estariam escondidas. Então, eu tirei essa foto da imagem da semana passada e tem aqui, ó, mineração de nioba em Araxá, por exemplo, né, aqui no Brasil, era um dos temas que tinha acabado de ser atualizados, né, nesse atlas. Então, assim, é, tem vários locais, é bem interessante, né, como um ponto de partida também para fazer contato com pessoas que estão conhecendo, né, um problema socioambiental que você também está interessado em participar ou conhecer e, de forma, cria, né, uma rede, né, de informações. Sim? Olha, uma boa pergunta, talvez não seja, né, tem vários conflitos socioambientais que ainda não estão. Seria uma coisa interessante colocar lá, por exemplo. Quem não conhece, né, a comunidade chakra baronesa, né, é uma, é um conflito socioambiental que a gente viu na disciplina de território de sociedade, né, assim, como a gente estava no quadrimestre passado, que é onde você tem um parque, né, uma área de parque legal, mas você tem uma ocupação, né, de uma população pobre que ocupou junto no processo que estava criando o parque também e aí agora o pessoal não sabe o que faz, né, com essa comunidade que está dentro de um parque, né. A gente tem várias situações semelhantes no Brasil, mas essa chakra baronês é porque é aqui do lado, né, da gente, dez minutinhos aqui, né, da UFBC, aqui em São Bernardo do Campo. Bom, além desse, tem várias outras versões desses observatórios, atlas, né, por um exemplo, a Fiocruz, ela tem um mapa da justiça e saúde ambiental no Brasil, que é mais focado, né, nas questões do Brasil e é interessante que é mantido pela Fiocruz por causa dessa ligação do ambiente com a saúde das pessoas, né, que muitas vezes o conflito ambiental vai causar um problema de saúde para as pessoas que moram no lugar. Então eles fazem, né, como se fosse um lugar onde qualquer pessoa também pode entrar e colocar o seu pontinho, colocar mais informações sobre o que está acontecendo em cada lugar. E aí indo para um contexto mais local ainda, só colocar um tipo de iniciativa, né, por exemplo, em Minas Gerais tem um grupo de estudos lá da UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais, que eles têm um observatório dos conflitos no Estado de Minas Gerais, né, que fazem a mesma filosofia dos anteriores. Mas eu achei legal colocar para vocês, porque eles não simplesmente colocam a informação sobre o que está acontecendo, eles dão assessoria direta para cada um desses lugares onde tem conflito. Então eles pegam, por exemplo, estudos de impacto também, vai instalar, por exemplo, uma hidrelétrica. Então eles ajudam a comunidade local a entender os estudos de impacto ambiental, que estão no licenciamento ambiental, que são muito técnicos, né, e é muito difícil para a comunidade que mora lá no local, às vezes o pessoal não tem tanto estudo também, ou não tem tempo, né, e é uma maneira de fazer essa mediação com as comunidades. E tem vários estudos mostrando que, por exemplo, quando tem um licenciamento ambiental, se tiver apoio da universidade, de qualquer universidade, né, para a população local, no final, essa briga de forças que é um licenciamento ambiental, né, de conflitos, no final, a comunidade local ganha muito mais coisa, né, de compensação ambiental do que se ela está lá largada e não consegue se mobilizar. Então, a gente não deu esse exemplo de Minas Gerais, mas a gente tem aqui também, por exemplo, aqui no ABC Paulista, a UFABC já deu bastante apoio para as comunidades, por exemplo, quando queria instalar o centro logístico lá em Paranapiacaba, né, por exemplo. E aí, teve vários eventos aqui no UFABC, encontros, chamava especialistas, chamava comunidade, órgãos públicos, fazia debates, e isso auxiliou bastante, né, a empoderar as comunidades locais que estavam contrárias, né, a instalação do centro logístico. Mas é um assunto que vem e volta o tempo todo, né, nunca acaba, o conflito sempre continua. Bom, e aí, um outro tema que eu queria colocar para vocês é o ecossocialismo, né, que pega a teoria marxista e a questão do movimento socialista, né, e incorpora as questões de ecologia. Então, um primeiro ponto que a gente pode pensar é que muitos, né, que trabalham com esse tema falam essa questão do desenvolvimento sustentável como ideologia. Então, assim, eles colocam assim, ó, somos contrários ao desenvolvimento sustentável. Por quê? Ideologia, no conceito marxista, é o que? É uma história que o grupo mais rico da sociedade cria para convencer os mais pobres, né, a manter a mesma estrutura de dominação, né, de exploração dos mais pobres. Falar assim, olha gente, é importante, não tem outro jeito de mudar, é assim, é bom que seja assim, é justo que seja, que tenha, né, essa desigualdade social e vamos manter isso dessa forma, né. Então, por que que seria, né, uma ideologia? Primeiro, é uma definição muito vaga. Então, assim, o que que é desenvolvimento sustentável, né? Que aquela do relatório público, ah, é, manter as necessidades de geração presente, futura, né, mas aí todo mundo concorda, ah, muito bonito, só que esconde os conflitos que tem por trás. Todos os diferentes posicionamentos que a gente viu, né, ao longo da disciplina até agora, diferentes pontos de vista, desigualdades, conflitos, relações de poder, nada aparece, todo mundo concorda, né. Outra coisa, ela não propõe alterar o capitalismo. Desenvolvimento sustentável, em princípio, a gente mantém o capitalismo funcionando do jeito que está, com a desigualdade social, que seria isso, estrutural do capitalismo, então o pessoal socialista, né, eles não acham que a gente vai diminuir a desigualdade social dentro do sistema capitalista, porque faz parte do capitalismo terrível e dos pobres, né, e manter a exploração dos mais pobres. Então, você criar uma história, falar assim, vamos desenvolver isso de maneira sustentável, mas não resolver esses problemas, né, é uma maneira de fazer a manutenção dos problemas do capitalismo. E essa questão de que aporta um desenvolvimento ilimitado, né, então seria já um desenvolvimento sustentável, já seria uma coisa falsa, uma história falsa a princípio, né, porque a princípio o planeta teria limites, não daria para continuar desenvolvendo. Bom, e o outro aspecto, né, que o pessoal ecossocialista coloca, é essa questão do uso ideológico. Por exemplo, a gente começou a discutir na aula passada a questão, por exemplo, do marketing verde, né, que seria essa ideia, ou greenwashing, né, por exemplo, né, que a empresa fala que está fazendo algo ecologicamente correto, né, para criar uma boa imagem, mas no fundo os impactos ambientais estão crescendo cada vez mais, se a gente olhar os indicadores, né, da sociedade. Então fica só como uma história de fachada para convencer, se as pessoas e que não resolve os problemas. E do ponto de vista mais geopolítico, global, né, tem essa discussão de que, muitas vezes, o discurso do desenvolvimento sustentável pode ser usado como uma desculpa para manter as relações de poder internacionais também. Então, um pouco com essa ideia, assim, que a missão dos países centrais, né, que são os que estão em azul, seria cuidar para que os países pobres protejam a natureza, já que nos países em azul grande parte dos ecossistemas nativos já foram destruídos, né, e os países periféricos seria cuidar da natureza. Então, a dificuldade, né, de desenvolver, de frear o desenvolvimento dos países em desenvolvimento, porque eles não poderiam, né, acabar com os recursos naturais. Sei que isso, gente, tem diversos pontos de vista, né, isso é uma visão bem polarizada, mas que é muito utilizada, principalmente na corrente ecossocialista, né, para falar assim, olha, gente, essa questão do desenvolvimento sustentável é uma história, é falsa e está sendo usado com finalidades diferentes do que a ideia original, né. Bom, e aí, a gente poderia, inclusive, pensar, assim, no nome, né, do relatório Brutland, né, que trouxe a ideia do desenvolvimento sustentável, que chamava Nosso Futuro Comum, né. Então, qual que é a ideia? O futuro é o intergeracional, quer dizer, a próxima geração, e o Nosso Futuro Comum é o intrageracional, ou seja, a desigualdade, né, parece que comum é porque seria de todos, né, e aí uma das críticas que poderia ser feita é o seguinte, e o nosso presente comum, né, então, assim, você joga o problema para o futuro e não foca na questão, né, perde o foco de que a gente já tem uma desigualdade, uma injustiça agora, nesse momento. E aí fica pensando assim, ah, mas no futuro, não sei o quê, mas não resolve os problemas que a gente tem agora, né. Bom, então, para dar um exemplo, né, disso, vamos pensar, por exemplo, no discurso das cidades sustentáveis, né, tem várias tecnologias, né, que são colocadas, né, telhado verde, jardins verticais, reuso de água, né, painéis solares, a gente tem discussões, ah, carros elétricos também, né, tem várias alternativas tecnológicas que estão tendo propostas para as cidades, para elas se tornarem mais sustentáveis, né, mas vem essa questão, elas são vendidas, né, como um marketing ambiental, por exemplo, dos edifícios. Então, por exemplo, só quem consegue comprar um apartamento, né, que tenha todas essas tecnologias verdes, é só quem tem muito mais dinheiro, né. Então, quer dizer, é praticamente, não é uma distribuição igualitária e aí o que acontece? Se aumenta a desigualdade e os impactos ambientais. Então, se a gente vai ver um bairro rico, todo arborizado, cheio de jardim vertical, telhado verde, tanto de coisa, e o bairro pobre, né, sem nada disso, no final das contas. E a mesma questão de água, de reuso de água, só no lugar dos prédios das comunidades mais ricas, assim por diante. E onde que vem a parte do marketing ambiental do greenwashing? É que, apesar do prédio estar cheio de tecnologia sustentável, nas cidades, se a gente pega a cidade como um todo, do consumo, continua crescendo cada vez mais, o impacto ambiental da cidade, né, no ambiente, pela pegada ecológica, continua crescendo. Então, o impacto, o que que essas tecnologias conseguem resolver é uma coisinha mínima, comparado com o crescimento do impacto ambiental das cidades. E por isso, será que não é só uma maquiagem, né, no final das contas, né, o problema, será que a gente vai conseguir resolver o problema com isso, né? Então, um exemplo pra vocês, né, esse aqui é o Bosco Verticale, né, que foi um edifício, né, que ganhou vários prêmios de sustentabilidade lá em Milão, né, tem todas essas tecnologias, né, de painel solar, reuso de água, e eles criaram, né, várias varandas, né, ao redor do prédio, cheio de águas, né, com uma ideia, né, de que seria um prédio sustentável. E, então, eu queria um pouco trazer esse debate pra vocês, né, vocês acham que o Bosco, o Bosco Vertical, ele é uma solução viável pro desenvolvimento sustentável? Bom, vamos ver, você quer falar? E vai estar consumindo um tanto de coisa, desde o ar-condicionado, até, certo, é, pode falar. Não é só as águas, né, tem painel solar, tem reuso de água, né, tem isolamento térmico, esse tipo de coisa, não, 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 não é pra compensar tudo, mas é o que é, as tecnologias que estavam disponíveis no momento, eles colocaram no prédio. Ok. Seria isso. Eu queria perguntar, na verdade, se a área da simbiose, realmente, ou assim como as indústrias, elas se unem, tipo assim, como um sistema ecológico, para, geralmente, o gás, o sistema também, é um tipo de marketing que não funciona, ou se realmente tem sentido fazer esse tipo? Olha, isso é um bom debate, né, a gente viu, assim, que é melhor você ter uma cooperação entre as indústrias, para ter uma economia mais circular, para ter menos impacto, do que você não ter. Mas a gente também já viu, por exemplo, o paradoxo de Reynolds, por exemplo, né, o lucro que as indústrias vão ganhar, né, com o menor uso dos recursos naturais, por exemplo, elas vão reinvestir em maior produção. E aí, no final, você vai ter um crescimento, uma ampliação do impacto industrial, e vai aumentar o impacto, né. Então, não é só marketing, né, não é só marketing, mas... É, não resolve o problema, o problema, o verdadeiro também. É, que está por trás, mas faz parte dele, você pensar na eficiência do uso de recursos naturais, pode fazer parte do debate, tá. Você quer falar assim? Por que você não acha que não é escalável? Principalmente pelo curso. Por analisar o que eu estou falando desse, vai estar muito assim para o programa Minha Casa Minha Vida. Com certeza. Então, o curso não é escalável. Mas, abaixo do momento, é uma tecnologia que consiga abaixar significativamente o curso, isso funcionar, isso escalável, aí sim vai ter uma viabilidade completa. Então, essa é uma ideia, né, ele serve como uma vitrine, mas ele em si não vai resolver, não pode ser usada essa tecnologia em um outro contexto. Seria algo como... Olha, a gente poderia pensar nisso também. Mais alguém queria... Sim? Essa questão deve ser escalonável também, que a imagem, pelo menos, apresenta que é um projeto muito espaçoso, né, com cidades cada vez mais densas. Parece que não deve ser viável, por exemplo, a gente ter vários desses. A questão de densidade proporcional. Então, por exemplo, vai precisar mais espaço para ter as habitações e talvez não tenha esse espaço disponível. Então, tem que ter menos pessoas ou jogar as pessoas em outra região. Certo? A gente poderia pensar nisso, né, esse estilo de vida, né, de quem, a princípio, compraria um prédio desse, exigiria mais espaço do que teria disponível. Outras pessoas poderiam encontrar o comentário que é só colocar mais andares, né? Mas você vai ter que gastar material, vai ter que gastar recursos naturais para manter, né, cada uma dessas unidades, que também é uma questão que também está em jogo, também, com certeza. É, sim? O professor, eu acho que mais grave é a situação de sustentabilidade, mas eu tenho um incomodidade, por exemplo, a galera, por questão de ser um ambiente, questões precárias, né, e tipo, para as pessoas que têm, querendo ou não, a consciência da sustentabilidade, e também ter acesso a um pouco de natureza, no seu meio ambiente, para a economização, que geralmente tem nossas, também tem as questões de energia solar, eu acho que não seria viável para a classe média, porque tanto que tem pessoas que estão no país, as pessoas que vão estar pedindo da mesma forma. Esse é o meu ponto de vista. Então, seria uma questão assim, qual que seria a prioridade, né, investir em questões ambientais, tecnologias ambientais para condomínios de alto padrão, ou para comunidades mais pobres, que estão na condição ambiental pior, né, atualmente. Então, eu acho que é um ponto relevante, sim, com certeza. O senhor Amário fez uma pesquisa rápida aqui, 400 mil euros custam a um apartamento em frente. Não, 2 milhões. Não, 2 milhões e 400 mil reais. Eu, eu queria... Então tá, 2 milhões e 400 mil euros, né? 2 milhões e 400 mil euros. É, então, seria o quê? Tipo, uns 10 milhões de reais no apartamento, uma coisa assim. No próximo ano. É. Pode falar. Tá, tá? Então, é, então, é. Obrigado. 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 Eu acho assim, a primeira coisa que você falou da questão das árvores, lógico, é uma fachada do prédio, é uma questão visual, com certeza. O que se argumenta pelos arquitetos que fizeram esse edifício é falando assim, olha, quando você coloca a árvore, você está fazendo um isolamento térmico e com isso o pessoal vai gastar menos ar-condicionado dentro do prédio. Ou porque a árvore vai criar um microclima de maior umidade, por exemplo, para quem está na varanda vai respirar um ar mais puro, com menos poluição, por exemplo. Mas eu acho assim, várias coisas que você falou eu acho que é importante, inclusive não só a questão do peso, mas o quanto de água que precisa para irrigar todas essas varandas, por exemplo. que é muito diferente de um sistema natural, que você tem um estofreático e tudo, mas que nesse caso você tem que bombear a água para usar na varanda. Outro aspecto que eu acho que é bem importante que você colocou é essa questão de, essa alternativa de você ter um espaço privado com plantas, ou de você ter um espaço coletivo com plantas onde mais pessoas vão poder acessar esse espaço, pensando que muitas dessas varandas vão ficar meio que sem ninguém a maior parte do tempo. Então, essa questão do espaço privado verde, ou espaço coletivo verde, eu acho que é um ponto importante para a gente pensar a questão de sustentabilidade urbana também. Sim? Eu tenho um projeto na China, um grande projeto na China, que eu acho que tem até uma família, que é muito difícil, não é verdade? Não é muito suficiente de alimentar esse caráter, sempre assim, não sei. Você estava falando por vento, seria isso? Se eu não, se eu não, esse projeto... Bom, eu não sei, essa eu não tenho certeza, não conheço, mas... Em termos energéticos, talvez, mas tem todas as outras coisas, o consumo das pessoas não é só o energético, tem todos os outros bens que a pessoa compra, deslocamento, assim por diante. Uma coisa interessante da fala dela, que eu concordo, é que para as pessoas que moram aí, talvez eles tenham um discurso de que nós, da classe média ou ricos, preservamos o meio ambiente, quanto os outros, como se a preservação do meio ambiente, ela tivesse que partir do próprio indivíduo, ou fosse só uma questão de consciência, não uma questão da produção da vida material. Olha como somos conscientes, estou fazendo a minha parte, e é isso que o outro não está fazendo. Eu acho que esse é um ponto interessante... Não, mas a gente vai falar um pouco sobre essa questão do individual, do coletivo, ao longo dessa aula, e depois, mais para frente, sempre que a gente para pegar sustentabilidade agrícola, a gente vai pensar nessas questões alimentares também, vai ser um outro momento. Acho que é uma boa conexão para a gente pensar, sim. Não acho que foge, não, porque fala da ideologia, a ideologia é dominante, e a ideologia está quase dominante. Então, você cria prêmio para dar prêmio para esse prédio. Assim que essa ideia se consolida com algo premiável, e aí se coloca nesse lugar diferente mesmo. Eu acho que ele está bem, e a gente não está fora. Essa semana a vez me realizou no Twitter a imagem de um projeto de um condomínio, não de luxo, assim, no fim de janeiro, em que foram dois projetos. Um que tinha árvores e outro para ter acessibilidade, colocar mais árvores, mais árvores, e aí ele foi recusado para um projeto do mesmo condomínio, mas sem as árvores. Então, acho que a questão mesmo da própria estrutura, assim, de querer lamorizar, de você deixar a parte mais acessível, mais sustentável, porque você é um projeto de um condomínio popular e que tem acessibilidade a ter mais a natureza, assim. Eu acho que deveria representar essa questão, não só de um setor de luxo, mas para a comunidade também procurar reivindicar isso. É, então, é difícil, assim, saber até que ponto que a comunidade reivindica vai conseguir resolver esse problema. Eu estou pensando, assim, trazendo esse tópico que a gente está trabalhando no ecossocialismo, né? Que só a reivindicação social vai conseguir resolver, por exemplo, o problema estrutural do capitalismo, né? Da desigualdade econômica, né? É, porque como a gente falou na aula passada, sobre a questão das corporativas, assim, que buscam trazer a sustentabilidade, uma questão até de slogan, assim, e não de colocar na prática. Mas eu acho que parte da população se exilir, a gente está também, por exemplo, do governo. As empresas, por exemplo, terem, sofrerem uma perda, assim, para eles mudarem as formas como eles se desenvolvem, para acreditar que, por eles mesmos, acho que isso não é bom, assim, não sei se pode trazer algum retorno financeiro para eles. É, esse é um ponto, assim, de que talvez dentro dessa perspectiva ecossocialista, né? Tudo bem, a mudança não vai vir por parte das empresas, mas ela poderia vir, por exemplo, por parte de um governo que vai ecoar os direitos, a vontade de uma população, que vai se tornar gradualmente mais socialista, né? É uma visão um pouco diferente do socialismo original, que previa a Revolução Armada e tudo, mas é uma alternativa que alguns defendem, que seria possível. Eu acho que no Brasil também é uma coisa que, assim, do Nordeste, então, a questão que poderia ser utilizada é a questão da energia solar. E aí não tem pouca propícia, mas as casas atualmente têm energia solar, assim, mas a questão hidrelétrica, eu acho que seria uma das opções, assim, sustentável, que a gente pode, porque não há políticas, assim, que possam ser implementadas nessas regiões e que tenham viabilidade, o acesso aos recursos naturais, sustentáveis, para que sejam utilizados, procuram outros meios para que possa denigrir mais ou acabar com o meio ambiente. É, porque o pessoal não tem dinheiro para colocar o painel solar na sua casa. Porque o painel solar, a vez, ele conseguiria até se pagar depois, mas a pessoa não tem o dinheiro, o capital inicial, para fazer. Então, ela acaba ficando excluída dessa tecnologia, né, no final das contas. Eu acho que o debate foi bem interessante, né? Então, nós podemos seguir um pouquinho adiante. A teoria marxista-socialista, ela tem essa primeira grande contradição, né, que o Marx colocava, do capital com o trabalho, né? Que o capitalista e o trabalhador, eles entrariam em conflitos, né? E aí o Marx defendia que o capitalismo geraria conflitos sociais cada vez maiores, porque a desigualdade ia crescer cada vez mais, até que teria uma revolução armada e que geraria o socialismo, né? Essa é a visão original do Marx, né, que gerou, né, a revolução russa, a revolução chinesa, né? Hoje está um pouco meio abalado, né, esse tipo de perspectiva. Muita gente já não acredita tanto que poderia ter uma revolução armada. Outros acham que, na verdade, falo, ainda vai ficar tão pior que uma hora pode acontecer alguma coisa. Não sei, né? Eu não estou aqui para julgar. Mas o que eu estava querendo trazer dessa perspectiva, quando a gente incorpora a questão ecológica, é que essa não é a única contradição que o Marx trouxe. A outra é a do capital versus natureza. A natureza que seria as condições de reprodução humana. Então, uma das coisas que o Marx já escrevia, era justamente que para ele ia chegar uma hora que o capitalismo ia ultrapassar os limites, né, da natureza, ia ter um colapso do sistema de recursos, né, de produção. Então, fazendo uma analogia com o fluxograma anterior, o capitalismo, ao invés de ter o colapso dos conflitos sociais, seria um colapso ambiental. E aí fica essa questão, depois que acontecer esse colapso ambiental, se a gente sobreviver ao colapso ambiental global, como que ficaria a nossa sociedade depois? A gente voltaria a fazer o capitalismo para virar, entrar em colapso de novo, ou nós conseguiríamos pensar uma nova sociedade que evitaria esses problemas que a gente viu no capitalismo, né. Então, assim, vocês estão vendo, assim, é uma visão bem fatalista, né, que vai, o capitalismo vai gerar o colapso ambiental, então não tem jeito da gente seguir no desenvolvimento sustentável, esse tipo de coisa, não tem o que fazer, vai acontecer mesmo, né. E o que a gente faz depois? Alguns vão criticar esse tipo de socialismo ecológico, essas visões do que seria o mundo ideal e tudo, falam assim, ah, é uma esperança, é uma utopia, né, a gente nunca vai conseguir chegar lá, mas outros vão falar assim, poxa, mas se a gente não pensar o que seria uma sociedade que a gente quer para o futuro, como é que a gente também vai tentar se movimentar para melhorar a nossa sociedade? Então, o primeiro passo é a gente pensar, como que seria a nossa sociedade ideal sustentável no futuro, né? Então, muitos autores do ecossocialismo entram nessa ideia. Mesmo assim, a gente fala, é difícil chegar lá, mas como será que seria nessa sociedade? E tem uns mais otimistas, que acham assim, se a gente propôr uma boa sociedade, a gente conseguiria, inclusive, evitar o colapso ambiental, mudar a sociedade e implementar o socialismo ecológico. Nem todos são tão otimistas assim, são diferentes correntes, né? Então, como que seria, né, essa sociedade? Então, o Michael Lowey, né, ele é, inclusive, um pesquisador brasileiro, né, ele, né, vive no exterior lá, com o professor e tudo, mas ele propõe algumas coisas do ecossocialismo que, por exemplo, os meios de produção no capitalismo é a propriedade privada, né? No ecossocialismo, as sociedades, os meios de produção seriam coletivos ou públicos. É a ideia, né, do socialismo mesmo. O Estado, né, se apropria dos meios de produção, as cooperativas, né, e não mais o dono, não tem um dono dos meios de produção. Quem decide no capitalismo seriam as empresas. No ecossocialismo seria o planejamento democrático. Então, o que vai ser produzido, quanto vai ser produzido, se vai aumentar a produção ou não, quem decide é o quê? O governo, quantos representantes eleitos, ou as cooperativas, né? Não é mais o dono do meio de produção. O critério de decisão no capitalismo é o valor de troca, ou seja, aquela questão que a gente viu de oferta e demanda, né, do Schumpeter, no início da disciplina, né? Quer dizer, é o preço, né, tem pouco produto, muita gente querendo, o preço sobe, esse tipo de coisa. No ecossocialismo seria o quê? O valor de uso. Isso com base na teoria marxista, né, que pensaria o seguinte, qual que é o benefício para as pessoas e qual que é o impacto ambiental desse produto que as pessoas estão comprando? Então, quem colocaria o preço não seria o livre mercado, mas seria, por exemplo, o governo que decidiria os preços, planejando o impacto que isso causaria no consumo, na qualidade de vida das pessoas e no impacto no meio ambiente. como é que as empresas iam se diferenciar, já que o governo ia fazer esse impacto já ou não? Então, como assim? Entendi. Qual seria o destaque das empresas em relação à sustentabilidade, já que é o governo que vai fazer esse preço? Tipo assim, ah, eu tenho uma empresa, ela faz isso e isso, pela sustentabilidade. Como é que o governo vai decidir o capital e qual vai ser a diferença de uma empresa que tem essa prisão e o caráter? Olha, a princípio levaria, por exemplo, dentro de cada país a uma padronização da produção, né? Então, essa diferenciação ficaria, não teria tanto assim, né? Mas o critério seria justamente essas trocas, assim, ah, vai aumentar tanto a qualidade de vida da população, vai ter um impacto ambiental, tal, e aí vai ter uma escolha do preço a partir disso. Ou então a escolha dos investimentos a partir disso, seria isso, assim. Tá? Pensando no benefício social. Sim? Senhora, como planejaria essa democrática se o democrático ser o Estado democrático? Bom, se fosse o Estado democrático, né? Que as pessoas elegem os representantes e os representantes decidem ou fariam uma democracia mais direta, as pessoas votem, previsão, esse tipo de coisa. Isso vem à próxima parte, né? Por exemplo, no capitalismo o objetivo seria o lucro, né? Ou seja, a pessoa quer maximizar o seu ganho em dinheiro. No ecossocialismo seria o quê? A satisfação de vida das pessoas e diminuir a quantidade de tempo que as pessoas trabalham na produção para que elas possam ter uma maior participação na política. Que é um pouco a questão que você colocou. Então, a pessoa trabalharia, já que a tecnologia vai evoluindo, a pessoa poderia trabalhar menos tempo e participar mais das decisões, né? Que vão afetar a comunidade. Seria mais ou menos nesse sentido. e a questão do critério de consumo. Que no capitalismo é a questão da propaganda, ou seja, a empresa faz propaganda para que as pessoas consumam mais. E no ecossocialismo as informações dos produtos seriam padronizadas para a pessoa ler e fazer a sua escolha. Então, assim, saber quais são, por exemplo, sei lá, os nutrientes que estão no alimento, qual que é o impacto ambiental daquele produto que está comprando. e aí, com base nessa informação, a pessoa decide o que é que ela vai consumir ou não. Parece uma coisa muito diferente do que a gente está acostumado. E é um pouco que eu falei com você, dá um pouco esse sentimento. Será que é possível ver na sociedade que a gente tem hoje, a gente imaginar uma sociedade que funcionaria dessa maneira? Será que isso daria certo mesmo? Alguns poderiam até questionar, né? Mas é esse esforço de pensar uma sociedade totalmente diferente da que a gente tem hoje, né? Como se a de hoje tivesse dado certo, né? Pois é, então, essa que é a questão, eles pensaram, a de hoje não está dando certo. Como poderia pensar uma sociedade que talvez desse certo, né? Sim. É uma questão de ou faz ou acabar a participação da humanidade no país da terra. Então, é um pouco isso, que é a questão que o pessoal que trabalha para o que a gente é socialista coloca, né? Isso é um fator. Ou, se fizer, a ideia que a gente fala é que se mantiver dessa maneira, não teria jeito, né? De gerar, de chegar ou no desenvolvimento sustentável ou de evitar o colapso ambiental, esse tipo de coisa. Então, é um pouco, né? Essa linha de argumentação que está sendo colocada, tá bom? Sim. A gente só tem uma coisa que não foi levada em consideração aí, porque tem uma coisa que impõe seu totalismo, que é o mercado consumidor. Sim. O ERI está tendo um mercado consumidor na sociedade e as pessoas estão consumindo baseado em todo o histórico do produto. Então, não estão consumindo simplesmente por consumir. Então, você vê várias empresas aí com iniciativas ou toda ambientais porque o mercado é exibido. Eu falei que eu trabalho no Boticário hoje, no Boticário eu comi de 17 empresas e eles têm várias iniciativas em volta das questões ambientais porque a sociedade está cobrando que empresas que não estão fazendo isso, clientes estão deixando de comprar. Então, por causa do comportamento dos clientes, as empresas estão sendo obrigadas e obrigadas a mudar a sua postura. Então, acho que isso tem muitas significativas também. Tem, embora sim. eu acho que esse é um ponto assim, mas o Boticário ele também faz propaganda para estimular o consumo dos produtos da empresa. Está dentro, isso faz parte da lógica da concorrência e tudo mais. Mas acho que um ponto interessante que você colocou é assim, de onde vem essa escolha de um ponto ou de outro? É na sociedade que sustenta esse sistema. Então, a sociedade ela vai querer mudar de um ponto para o outro? Ou as pessoas vão querer continuar consumindo, por exemplo, cada vez mais ou não, mudar os critérios? Isso faz parte dos valores que vão sustentar a sociedade. Isso é uma maneira de pensar. Outra, que talvez grande parte dos ecossocialistas colocam, é que na verdade não é a sociedade que está escolhendo, mas é uma comunidade mais rica que está criando todo o mecanismo de marketing, de convencimento para que o restante da sociedade adote esses valores valores também. É simples. de tudo. Obrigada. Obrigado. 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 esse mesmo debate que tem o socialismo se é o socialismo em um país ou teria que ser global a mesma coisa acontece com o socialismo alguns autores acham que é possível um país poder se tornar ecossocialista outros colocam que na verdade teria que ser uma adoção global que os outros não iriam deixar por exemplo que isso acontecesse mesmo com que a gente tenha esse problema ao longo desse último século os países que se tornaram socialistas eles foram boicotados e tudo mais, acertando os outros países até que praticamente todos deixaram de ser socialistas no final das contas você queria? é porque assim eu acho que muito difícil de imaginar uma sociedade complexa não vou dizer complexa mas tipo assim uma metrópole gigante muito lentamente focoada baseada só no valor de uso porque o valor de uso também porque assim uma das coisas que faz funcionar um mercado é a moeda então tipo precisaria da moeda mas assim a moeda não consigo ver como poderia funcionar sim mas ela dá preço também entendeu? tem uma lógica de preço isso é uma crítica que outros autores vão fazer aos ecossocialistas por exemplo de que o mercado seria mais eficiente em gerenciar esses recursos do que por exemplo um governo centralizado isso é uma crítica que se faz ao ecossocialismo e que inclusive isso teria reflexo a questão de eficiência de uso de recursos dos 50 anos eu não acho que o mercado é tipo eficiente completamente eu acho que não mas a questão é como tipo por exemplo como uma sociedade como a sociedade de São Paulo por exemplo isso poderia funcionar isso é uma coisa que tem que ser pensada ou não poderia funcionar e pode fazer em pequenas comunidades ou tipo como seria esse segundo recurso entendeu? por dar algumas vezes a gente teria que pensar qual que teve mais próximo de sei lá Cuba Rússia no país no início tipo alguma coisa assim mas aí começa a surgir mercado negro paralelo esse tipo de coisa que são as dificuldades que o pessoal enfrentou e a produção vai ser de acordo com o que a sociedade demanda sem a lógica por exemplo da sociedade programada do estímulo que a propaganda tem que influência da consciência na compra que a sociedade não funciona pelo outro ela funciona para atender as demandas que são feitas eu acho que seria mais ou menos isso livre de planejamento capaz de entender as demandas e produzir de acordo as demandas mas esse praticamente a outra não a gente tinha que ser democrática não autoritária isso é uma outra discussão porque daí vai ter gente que fala que a gente não vive numa democracia vai ter gente que fala que por exemplo o sistema que a China usa hoje mais democrático do que a gente hoje mas eu digo mais democrático porque assim eu digo mais democrático porque sendo mais democrático menos autoritário as pessoas saberiam exatamente o que elas querem entende? então mas também tem uma discussão sobre se as pessoas sabem ou não o que elas querem tipo o que elas precisam se elas não estão formadas com a ideologia não-liberal não é um objetivo ideal a ser alcançado é o que elas querem é, isso é um ponto assim que tem um debate é possível transitar, por exemplo, gradualmente dessa coluna de cá para a coluna de cá ou será que teria que ter um colapso geral da sociedade para o pessoal se tocar e propor uma coisa nova sim o público é um capitalizado, etc mas às vezes acasca um pouquinho de participação privada ali então a gente tem um pouco que a porcentagem é a grau pelo menos ajuda a manter a estrutura organizacional da empresa para levantar os modos de eficiência entre aspas que pertencem para a empresa essa ideia de empresas públicas ou empresas públicas privadas é um meio do caminho dentro dessa história acho que a gente poderia pensar nisso sim, eu queria sobre essa pergunta sobre a gente conseguir caminhar entre o capitalismo ao ecossocialismo depender de alguma coisa muito praia, de cavocolar, de tudo isso e mais a minha opinião pessoal eu estou tendo a acreditar que está muito em mim o realismo capitalista que é mais fácil você imaginar o fim do mundo e o fim da humanidade do que o fim do próprio capitalismo mais relacionado as forças de poder as relações de poder o domínio dos discursos e tudo mais eu sou um pouco cética sobre essa transição eu acho que é mais fácil mesmo todo mundo morrer com as mudanças climáticas do que de fato a gente conseguir fazer isso porque a gente teria que mudar mentes e corações de muito mais pessoas tendo muito menos recursos do que está disponível hoje para quem é a nossa dominante então eu tenho que acreditar nesse fim triste para a humanidade bom, claro e é o que muitos ecossocialistas colocam também mas o que eles colocam que é importante a gente tentar imaginar o que seria uma sociedade melhor é a utopia no sentido de um horizonte horizonte com os sonhos materiais dadas você aponta que um lugar não parece um debate idealista que ideia legal mas não é uma visão concreta que o futuro está sendo construído não vai de nada então você para onde que vai você apontar uma utopia no sentido de um horizonte um lugar para ir então pelo menos algo para contrapô para participar do debate esse tipo de coisa é assim? eu vou colocar no polêmico o que disse que precisa ser democrático para que seja democrático seria a melhor solução e a melhor forma de ação porque se o povo tem a unidade ou a humanidade ou a sociedade ou tem uma ética social quase ele não funcionar de novo aqui no Brasil por exemplo então por que seria rádio necessariamente a maior parte do Estado não tem uma ética e fala não eu nunca não sei o que pode sim talvez saber o que é melhor para todo mundo olha não vou falar que não tem gente que defende esse tipo de posicionamento inclusive assim a gente tem livros falaram assim ah que vai ter o colapso global e aí só a China sobreviveria algumas coisas assim nesse sentido mas tem um outro ponto de vista que outros colocam que se você não tiver um diálogo você não tem debate você não tem raciocínio você não tem um crescimento de diferentes pontos de vista não chega em um consenso a população começa a boicotar o Estado esse tipo de coisa sim 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 Obrigado. Obrigado. Eu te falei, todas essas correntes que eu estou colocando, são vozes minoritárias no debate. Hoje em dia são poucos que defendem a revolução armada, com forma de modificar o sistema, como algo viável, praticamente, no mundo de hoje. Mas tem gente que defende, eu acho que a gente tem que colocar todas essas posições, é um pouco objetivo dessa aula. Essa que eu queria... Ah, sim, é que é assim, eu acho que, primeiro, as eleições não acalmente ao processo democrático, porque as eleições não se estorcem ao processo democrático. Então, e olha, tem que sim ser democrático, porque no Brasil a gente não vai conseguir ter uma sociedade sustentável, que não, tipo assim, leve em consideração o racismo, que é um despaude, tipo assim, que faz com que a sociedade não seja democrática. Então, se a gente for por uma via não democrática, vai continuar a nossa coisa. Então, se a gente for por uma via não é democrática, porque a palavra democrática, como a gente está postulando o processo democrático, ele é o primeiro, eu vou dar o seguinte, 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 eu acho que a... ... ... Obrigado. Mas, assim, é o que você está achando que... Gente, eu acho que a gente precisava fechar um pouco aqui no debate. Eu estava falando de assunto. Desculpa, eu acho que é um assunto importante. Eu só queria fazer uma ligação com o que a gente discutiu aqui. E tudo isso que vocês colocaram, dessa questão da democracia, da participação, tem um pouco a ver com essa questão de que, no sistema capitalista, todo mundo vai se preocupar simplesmente em produzir, trabalhar o máximo possível e vai ter pouco tempo para participar, por exemplo, de reflexão sobre os destinos da sociedade, para entender o que está acontecendo, para debater um pouco com o doce, para participar da vida política. E aí é um dos pontos que a gente coloca da alienação. Seria que a pessoa não está entendendo o que está acontecendo, só vai continuar trabalhando para ganhar o seu dinheiro e aí a gente não vai conseguir fazer transição nenhuma, vai continuar do jeito que está. Só para terminar esse quadro, tem mais uma última linha, que é a questão dos transportes, que a ideia é que na sociedade capitalista o foco é mais no transporte individual dos carros, e aí no consumo de carros também, faz parte, e no ecossocialismo seria o transporte coletivo, principalmente, que aí reduziria os impactos ambientais, também mais gente utilizando mesmo o trem, o ônibus, esse tipo de coisa. Vamos ver como é que nós estamos de tempo. Outra linha do ecossocialismo é o ecofeminismo, trazendo mais perspectiva de gênero, que parte de uma ideia de que em cada sociedade a gente tem o uso da tecnologia para a dominação, ou seja, os mais ricos dominam os mais pobres, usando a tecnologia, tanto a tecnologia bélica quanto a tecnologia produtiva, a tecnologia como forma de tecnologia de mídias sociais, de marketing também, de como conhecimento sobre como convencer os outros, e assim por diante. E como que a gente expande isso? No marxismo, a ideia é que os burgueses usam a tecnologia para dominar o proletário, os empregados. Para o eco-marxismo, a gente expande do proletário, além de dominar o proletário, pensa assim, o ser humano, o burguês, principalmente o burguês, dominando a natureza. Que aí entraria a questão do eco-socialismo numa perspectiva mais antropocêntrica. O ser humano domina o burguês, ele não domina só, não quer dominar só o trabalhador, ele quer dominar os outros seres vivos também, colocar a serviço dele para ganhar dinheiro, para manter o poder. No eco-feminismo, a gente coloca essa ideia dos burgueses homens, que a maioria dos grandes donos de capital seriam homens, que usam a tecnologia para dominar os proletários, a natureza e as mulheres. Ou seja, manter as relações de dominação na sociedade que incluem as questões de empoderamento de gênero também. E aí a gente poderia ir além, que tem sido mais discutido hoje também, o eco-feminismo LGBT+, LGBT+, que seria burgueses, homens, cisgêneros, heterossexuais. Ou seja, homens que sentem atraídos sexualmente por mulheres, e que se veem como um protótipo de valores de homens, que querem dominar os proletários, a natureza e todos os outros gêneros, diversidade geral de gêneros. Então, assim, é uma perspectiva que a gente está ampliando, as questões de dominação, quem domina quem na sociedade, quem é mais poderoso do que o outro, e que inclui tanto as questões de gênero, quanto as questões de natureza, de outros seres vivos também. Bom, além do ecossocialismo, tem uma outra corrente, que é o eco-anarquismo, que ele é semelhante ao ecossocialismo em muitas coisas, principalmente essa crítica do capitalismo. Então, todas as coisas que a gente viu de crítica que o ecossocialismo faz, o eco-anarquismo também faria. Mas a diferença é que, para o ecossocialismo, tem que ter a regulação centralizada do Estado, e o eco-anarquismo é descentralizado. Ou seja, as pessoas teriam a sua liberdade individual, e seguiriam todas aquelas outras ideias do ecossocialismo e tudo, mas sem precisar do planejamento do Estado. Seria cada um agindo por si mesmo, com valores compartilhados ecologicamente mais corretos. Bom, outra corrente também que também entra nesse debate é a do decrescimento. Então, porque até agora a gente falou só de crescimento. E aí, tanto para o ecossocialismo quanto para o capitalismo, tem uma perspectiva do Estado, ou do Estado, do mercado, sempre está levando a crescer cada vez mais, melhorar as coisas, produzir mais. O decrescimento, combinando um pouco a ideia da pegada ecológica que a gente já viu na disciplina, é o seguinte, a economia foi crescendo cada vez mais até que ultrapassou a biocapacidade do planeta. A gente já viu que a princípio da forma que calculou a pegada ecológica a gente já ultrapassou o planeta Terra. Como ultrapassou, qual que é o efeito disso? Começa a degradar o ambiente, porque aí ultrapassou o limite. Então, começa a cair a biocapacidade, porque o ambiente começa a se degradar cada vez mais e ter menos capacidade de prover recursos do ser humano. E aí, o que que precisaria para a gente voltar a ser sustentável? Teria que decrescer até ficar mais baixo do que a pegada ecológica. Isso incluindo, nessa questão da emissão de gás carbono, que teria que ser compensada, com o crescimento de vegetação, assim por diante. E aí, chegaria no momento que a gente entraria no estado estacionário. Ou seja, ficaria sempre abaixo da biocapacidade do planeta e manteria, não teria crescimento. Aí, entraria no estado estacionário como uma coisa positiva. A gente chegaria num limite e falava assim, agora nós vamos ficar aqui. seria um pouco essa a ideia. A questão é assim, como fazer isso aqui, essa curva, né? É a questão principal. Então, o principal autor dessa corrente é o Sérgio Latouche, né? Ele escreveu um livro que é o Tratado do Decrescimento Sereno, que a maior parte do livro é uma coisa muito mais interna, sabe? É falar assim para as pessoas, olha, seria muito melhor se todo mundo tivesse uma vida simples, né? Fosse ter uma casinha mais simples, com quintal, ficasse, né? Consumindo um pouco menos, como que as pessoas seriam mais felizes. Mas no final do livro dele, como que a gente implementa isso na prática, né? O decrescimento. Então, ele faz algumas propostas, né? Que teria que ter uma taxa global, um imposto global, que ele taxaria o quê? Todas as transações financeiras, toda a publicidade para consumo, todo o transporte, por causa do impacto ambiental do transporte, e as emissões de carbono, por causa do aquecimento global. E teria que ser uma taxa tão alta que causaria o decrescimento da economia, ou seja, diminuiria as transações financeiras, as pessoas se locomoveriam menos, teria menos propaganda, então as pessoas consumiriam menos, até que chegasse, até que conseguisse chegar nesse nível de cá. E o que que faria com esse dinheiro dessa taxa, né? Atender as necessidades básicas das pessoas, ou seja, aumentar a igualdade social, aquela coisa do Amartya acende as liberdades, pelas necessidades básicas, e projeto de sustentabilidade, ou seja, recuperar o que foi degradado para a gente aumentar a biocapacidade do planeta. E teria que ser global o que o Sérgio Latouche fala, porque se você faz num país só, as empresas mudam para o outro país, não teria jeito. E aí, qual que é a viabilidade disso? O Sérgio Latouche é bem prático, fala assim, olha, hoje não tem viabilidade propor esse tipo de proposta, ninguém na ONU vai aceitar, nenhum representante de país vai aceitar, então como que a gente torna isso aceitável? A proposta dele seria por posicionamento político, votar em representantes políticos que defendem certos valores que poderiam chegar nessas propostas. Então, seria o quê? Quais seriam esses valores? Primeiro, solidariedade, ou seja, representantes políticos que pensam nessa questão de que as pessoas devem ajudar umas das outras, que não é cada um possível e que valorizem a proteção do meio ambiente. Então, se as pessoas não votarem em representantes políticos que defendem esses dois valores, solidariedade de proteção do meio ambiente, aí, na verdade, vai seguir sempre o caminho contrário que é o do crescimento e da manutenção do capitalismo e assim por diante. Se não, se as pessoas começarem a se posicionar politicamente de forma diferente, aí conseguiria chegar no decrescimento. Além dele, tem outros autores que fazem outras propostas que eu trouxe aqui para vocês. Por exemplo, o Jason Holter, ele coloca essa questão, por exemplo, que teria que ter uma extensão da garantia dos produtos. Em vez de ser dois anos, deveria ser, por exemplo, 30 anos. Com isso, o quê? Lógico, vai crescer, vai aumentar o preço dos produtos. Só que o que vai acontecer? As empresas, porque a empresa alguém vai ter que pagar o conserto. Só que com isso, as empresas deixariam de usar a sua mercência programada. Ou seja, fariam produtos que durem mais para não ter que consertar. E aí, no final, teria um resultado positivo para a sociedade. E a outra coisa é fazer uma taxa, que aí, em vez de ser essa taxa por transporte ou por emissão, ele propõe uma taxa global baseada na pegada ecológica de cada produto. Então, cada produto teria calculado a pegada ecológica com base no ciclo de produção e aí teria uma taxa para esse produto para conseguir compensar o impacto ambiental. Com isso, chegaria essa taxa global, igual o Sérgio Latucci falou, chegaria no decrescimento e aí chegaria no estado estacionado. Então, oi? Eu escrevi algum tipo de transferência de renda para um país subjetivo porque eu só consigo imaginar que os países que são ricos, que já conseguiram se desenvolver, tiveram toda liberdade, capacidade de explorar o meio ambiente para se desenvolver, eles já são ricos. Já os países que estão em movimento, quando você sana essa possibilidade de crescimento, mesmo que lento, gradual, ou às vezes inexistente, você vai inabilizar o desenvolvimento desse país e garantir a qualidade de vida deles enquanto os países ricos vão só continuar a vida deles de países ricos, por mais que tenham igual as locais deles. Eles preveem algum tipo de transferência de renda para imediar esses balanços ou eles nem pensam? Olha, esses dois que estou falando, o que eles propõem é pegar o dinheiro dessas taxas e usar para atendimento das necessidades básicas da população no mundo inteiro, mas como essa população mais pobre estaria principalmente nos países mais pobres, no final teria uma transferência maior para os países mais pobres, mas aí seria independente de países, por ser uma taxa global, entendeu? Seria mais ou menos nesse sentido. assim? Olha, na medida que eles colocam a taxação das transações financeiras, de uma maneira, de onde sairia o dinheiro seria principalmente das pessoas que têm mais dinheiro e fazem essas transações financeiras. Seria mais ou menos essa perspectiva, tá? de uma certa maneira taxaria mais as pessoas que teriam mais dinheiro. Sim, por isso que teria que ser uma taxa global, entendeu? Que não funcionaria uma taxa nacional. Então, essa é um pouco essa discussão, tá? Gente, mas olha, sempre lembrando que são correntes minoritárias hoje em dia, tá? Mas que estão fazendo propostas que eu acho que vale a pena a gente, principalmente para a reflexão, para a gente pensar, né? Sobre possibilidades que às vezes a gente nem pensa, né? Também. É onde está aparecendo as criatividades, novas proposições e assim por diante. Bom, a questão do pós-desenvolvimento, né? O que a gente fala? Buen vivir, eu coloquei em espanhol, porque é o movimento mais forte nos países da América Latina de língua espanhola. Por quê? Principalmente porque a quantidade de população indígena, né? Nos países latinos, no Brasil ainda tem indígenas, mas bem menos, né? Se você for pensar em porcentagem de quantidade do sangue, de hereditariedade da população, né? Nos outros países da América Latina. E aí eles trazem muito forte essa perspectiva de que nem toda comunidade, principalmente os tradicionais, tem essa mesma perspectiva de desenvolvimento, né? Que a sociedade capitalista tem. Então eles trazem um pouco isso, assim, de que esses projetos de desenvolvimento, né? Que vem do Banco Mundial, que vem dos governantes e tudo, muitas vezes violentam a visão de mundo dessas comunidades tradicionais. Que muitas vezes o que eles queriam era continuar da maneira como eles eram antes, ou outros caminhos, né? Diferentes. E aí a ideia é que cada povo, cada comunidade, cada cultura deveria escolher o quê? Se quer se desenvolver ou não e se falar assim, eu quero mudar, eu quero me desenvolver nessa perspectiva, mas em que direção, em qual ritmo, de qual forma, né? Cada um deveria escolher como e aí poder direcionar dessa maneira. É uma perspectiva, né? De respeitar esses valores, né? Dessas comunidades. Então é muito vinculado, né? A questão de comunidades tradicionais e assim por diante, né? Muitos movimentos sociais representam culturas alternativas. E aí, isso gerou muitos movimentos interessantes nos outros países da América Latina. Eu queria mostrar para vocês dois exemplos, né? No Equador, em 2008, eles modificaram a Constituição para incluir os direitos da Pachamama, que seria a mãe terra, a mãe natureza. Que é uma visão que as tribos indígenas, as comunidades indígenas do Equador têm. E na mesma linha, na Bolívia, em 2012, eles criaram a lei da mãe terra também, que segue essa mesma direção. E atualmente está tendo debates no Chile, né? Relacionado a isso também. Não vou falar para vocês que não foi polêmica essas modificações. Teve embates em terra, principalmente os grupos mais ocidentais, que têm menos influência indígena, né? Nesses países se posicionaram contra, teve embates sociais, também. Mas eles colocaram isso e muda muito em relação a essa perspectiva do direito romano tradicional ocidental, né? No direito romano ocidental, que é o do Brasil, por exemplo, né? Os outros seres vivos não têm direito. Ser humano tem direito. e os outros seres vivos, né? A natureza, eles valem como recursos para melhorar a nossa qualidade de vida. Por isso que a gente protege o meio ambiente. Pela legislação brasileira, por exemplo. Então, por exemplo, o que muda quando eles colocam, por exemplo, lá no Equador, fala assim, a natureza, que é onde a vida se reproduz, tem direito, né? Há sua existência e manutenção e regeneração. Então, se alguém desmata uma floresta lá no Equador, o Ministério Público pode entrar na justiça contra essa pessoa por violar os direitos da natureza. Aqui no Brasil, se alguém desmata uma floresta ilegalmente, o Ministério Público pode entrar na justiça falando que a população está sendo prejudicada por ter desmatado a floresta. Vocês estão vendo que são perspectivas de valores bem diferentes, né? E a gente vê esse embate no Brasil, por exemplo, volta e meia, as movimentos de defesa e proteção dos animais fazem uma petição para aprovar uma lei dos direitos dos animais, por exemplo. A primeira coisa que acontece quando passa na Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores, Congresso Nacional, quando passa na Comissão de Constituição e Justiça, que é a primeira do processo legislativo, o pessoal já muda, tira o direito dos animais e coloca a lei de proteção dos animais. Por quê? Porque no direito romano, que é o que a gente segue, não tem direito para animal. Já no Equador, na Bolívia, agora estão discutindo no Chile, já é possível ter esse tipo de perspectiva. Aqui no Brasil a gente tem menos indígenas, então eles têm menos voz para trazer esse tipo de perspectiva, dentro de um congresso, dentro de uma perspectiva mais democrática, mas é um ponto que a gente pode também ver o que está acontecendo nos outros países no entorno da gente e pensar, às vezes até repensar as nossas próprias perspectivas também. Como é algo que é diferente do que está sendo na Europa, nos Estados Unidos, o que está acontecendo aqui na América Latina. Bom, como nós estamos de tempo, 8h40, eu queria, então vou trazer só alguns poucos temas relacionados à educação ambiental. Essa ideia é uma ética que tenta convencer as pessoas de sair do antropocentrismo e ir para o ecocentrismo. Então, a ideia seria cada vez tentar aprofundar essa relação de respeito e emocional com outros seres vivos, não só com outros seres humanos. E a ideia é assim, quanto mais a gente aumentar a nossa relação emotiva com os outros seres vivos, mais a gente vai mudar o nosso comportamento. E como eu falei isso? Pela educação ambiental, né? Porque eu partiria disso, seja formal nas escolas, ou seja informal, lendo um livro, participando de um movimento. A ética fala sobre isso, né? Do Pd5, sabe o que é? Exatamente, ele é o principal defensor da ecologia profunda. E aí, com isso, voluntariamente, as pessoas fariam o que? Começariam a participar mais de movimento ambiental, teriam, por exemplo, teriam menos filhos, né? Para ter menos consumo, teriam um estilo de vida mais simples, nunca algo imposto para as pessoas falar, você é obrigado a fazer isso. mas as pessoas fariam, tomariam essas atitudes porque elas se sentiriam mais felizes, mais realizadas quando elas tomam essas atitudes. Isso por quê? Porque aí, a ideia é assim, aumentando a nossa conexão com os outros seres vivos e tomando essas atitudes, as pessoas teriam uma vida mais feliz. Seria um pouco isso. E é uma ideia um pouco diferente, assim, a gente começou, vai ser por uma revolução armada e tudo, o pessoal da ecologia profunda fala assim, olha, se a gente não partir de dentro da gente, a gente não vai conseguir nem chegar na via política e nem vai conseguir chegar na via mais alta, de mudar o mundo, as relações do mundo. Então, eles partem desse ponto de vista mais interior, mais subjetivo. Sim? É, aí é uma outra perspectiva. Estou trazendo essas ecologias profundas, que eles trazem esse foco maior, tá? Mas, isso eu não estou falando que eles são a única. Você trouxe um outro ponto com o contraponto. Tá certo? E a outra coisa que eu queria trazer para vocês, gente, é da perspectiva do Paulo Freire. Que, né, a gente tem aqui o Paulo Freire, né, na porta do auditório e tudo mais, né, como que isso relaciona com a educação ambiental? Aí, a pedagogia do Paulo Freire, ela trata essa ideia, assim, de que começar com o diálogo sobre como as pessoas se sentem, como que as pessoas conhecem o mundo onde elas vivem, o ambiente onde elas vivem. Depois, refletir sobre o que que o grupo quer para alcançar uma vida melhor e aí produzir conhecimento, né, e ação para alcançar o objetivo. Como que aconteceria isso em uma questão ambiental, né? Por exemplo, vamos visitar uma escola junto com os alunos para visitar um rio que está poluído na proximidade. e aí começa pensando assim, tá, quais são as relações da sociedade com esse rio, por que que esse rio está assim, que relações de poder estão envolvidas, o que que as pessoas sabem sobre esse rio, aí começa a pesquisar, né, o grupo começa a pesquisar, procurar mais informações, começa a pensar como que a gente pode melhorar a questão desse rio, fazer um debate, né, e aí depois propor projetos, que para uma escola, pode ser um mutirão para ir lá colher o lixo, uma campanha para a comunidade, né, uma ação política, né, para trazer isso para a câmera dos vereadores, então assim, lógico, dentro do que que um grupo de estudantes consegue fazer junto com alguns professores, né, mas é o tipo de ação, né, de teoria de educação ambiental que tem sido utilizada nas escolas, né, como algo que traz uma discussão politizada e também traz ação, né, e é contextualizado de forma que as pessoas consigam, né, caminhar às vezes dos problemas locais até questões mais amplas, tá, é, e é, bom gente, eu sei que não vai dar tempo que poderia trabalhar outras coisas com vocês, alguém tem alguma dúvida sobre essa, o que foi trabalhado em aula hoje? Não? Então tá.